Para o Lado Direito não vai nada, nada, nada? Tudo! Para a Associação Académica de Coimbra não vai nada, nada, nada? Tudo! E para o núcleo dos sucessos direitos da Associação Académica de Coimbra não vai nada, nada, nada? Tudo! Então, quero ouvir um... E Peredinho? Cespe díce? F desiree? A Peredinho? A Peredinho? A Peredinho? A Peredinho? A Peredinho? Obrigado.